... com a banda inicial de Atri. ... com a banda inicial de Atri. ... com a banda inicial... ... com a banda inicial de Atri, fechando a parte musical desse destino, alusivo aos 78 anos de aniversário do município. ... com a banda inicial de Atri. 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 Abertura 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 Muito bom. 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 Muito bom.